Pastor Pastor, vim aqui declarar Eu não quero viver uma vida inútil Pastor, quero abrir o meu peito Confessar meus defeitos e as loucuras que eu fiz E assim, só assim vencerei E ao teu lado serei para sempre feliz Pastor, eis o meu desabato Pastor, eis a minha confissão Porque fui ovelha perdida No caminho ferida, caída no chão Mas com atitudes gentis Tomaste-me nos braços teus E agora, por fim, sou feliz Pois contigo me fiz Uma ovelha de Deus Pastor, vim aqui pra dizer Já não quero servir este mundo tão fútil Pastor, vim aqui declarar Eu não quero viver uma vida inútil Pastor, quero abrir o meu peito Confessar meus defeitos e as loucuras que eu fiz E assim, só assim vencerei E assim, só assim vencerei E ao teu lado serei para sempre feliz Pastor, eis o meu desabato Pastor, eis o meu desabato Pastor, eis a minha confissão Porque fui ovelha perdida Pastor, eis o meu desabato Mas com atitudes gentis Tomaste-me nos braços teus E agora, por fim, sou feliz Pois contigo me fiz Pois contigo me fiz Uma ovelha de Deus Pastor, eis o meu desabato Pastor, eis a minha confissão Porque fui ovelha perdida No caminho ferida Caída no chão Mas com atitudes gentis Tomaste-me nos braços teus E agora, por fim, sou feliz Pois contigo me fiz Uma ovelha de Deus E agora, por fim, sou feliz Pois contigo me fiz Uma ovelha de Deus Uma ovelha de Deus